O que você quer? Mamãe! Oi! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui hoje, mais uma vez, te apresentando uma fatia deliciosa e maravilhosa. Já peço de cara desculpa, porque as primeiras ficaram bem corridas, mas daqui pra frente eu vou começar a me vigiar, tá bom? Bom, vamos lá. E eu vou deixar o link aqui do meu e o meu Instagram aqui na descrição e eu conto com a tua presença lá pra me dar aquela força, me dar aquela moral, tá bom? Então eu estou aqui dividindo os meus segredinhos com vocês, porque eu quero sucesso pra vocês também. Mas tem uma pessoa que tá aqui a todo custo querendo enfiar um pau num buraco aqui do treco. Olha aqui, gente. Vamos entrar? Vamos fazer uma foto. Gente, já era. Vamos pro vídeo, então, porque ela não vai deixar eu de gravar mais nada aqui. Você quer se apresentar? Afasta um pouquinho, se apresente. Não fica sem perda, não vai dar um susto de você. Vamos tirar uma foto, então? Então, meus amores, o nosso recheio da fatia é um brigadeiro gourmet, tá bom? Existem duas formas de você fazer, que é você levar o leite condensado pra dar um ponto, leite condensado pra dar um ponto, até soltar do fundo da panela, leite condensado, chocolate em pó e manteiga, até soltar do fundo da panela. Soltar do fundo da panela, você acrescenta o creme de leite e o chocolate em barra. Mistura até engrossar tipo um creme, beleza? Beleza? Beleza. E hoje eu vou fazer tudo junto, tá? É o mesmo ingrediente da nossa brigadeiro gourmet. Então, aqui é porque eu esqueci de peneirar. Eu ia peneirar um pouco de cacau em pó. Eu vou colocar cacau em pó porque eu não tenho chocolate 50% e eu tô usando cacau em pó no momento. Então, aqui eu tenho chocolate nobre, manteiga sem sal e leite condensado e creme de leite. Levo tudo e agora eu vou peneirar um pouquinho aqui de... Pra não dar bolinha, gente, vocês peneiram, tentam misturar no leite condensado antes. Aí hoje, como eu já coloquei o chocolate em barra aqui, hoje eu vou misturar tudão e vou levar pro fogo até ficar um creme. Fica um creme, eu boto num prato, deixo esfriar, enfim. Tá bom? E a gente já volta. Mas eu vou mostrar pra vocês a textura, porque tem muita gente nova chegando no canal. Vai que você é novo, chegou no canal agora e vai ver o primeiro vídeo assim. O que essa menina tá falando, tá bom? Moles, olha só. Parece que tá mole, né? Mas ele não tá. Você consegue colocar aqui, ó. E não mistura tão rápido. Tá vendo? Então, esse é o ponto perfeito. A gente vai tirar daqui. Por que que é o ponto perfeito? Porque a gente tem chocolate nobre. Ainda é meio amargo. Minha máquina fica duro bem rápido, enfim. Então já tá pronto. Já vou desligar. Desligou o fogo? Continua misturando, pra você não perder aquela quantidade de recheio colado no fundo. Se você misturar, você não perde nada. A panela fica limpinha, tá bom? Continua misturando um pouquinho. Mesmo depois que desligar, pronto. Passo com a vasilha, cubro, deixo esfriar. E aí já volta. O nosso bolo, ele não vai viajar. Não vou fazer entrega. Eu vou cortar aqui. Então, por esse motivo, eu me sinto confiante em montar eles e fazer aquela lateralzinha com chantilly. Mas se você quiser fazer também, não tem problema. Simplesmente eu vou rechear aqui e a gente já volta. Prontinho. Agora eu vou colocar o nosso morango. Agora eu vou pegar a outra parte, vou colocar em cima, vou molhar e vou cobrir. Simples assim. Vou fazer esse aqui e volto, porque esse aqui todo mundo sabe fazer, molhar. Toma cuidado de molhar aqui na lateral, porque naturalmente é mais seco um pouquinho. Então, meus amores, eu peguei o nosso recheio, tá? Levei essa vasilha aqui mesmo no fogo. E deixei esquentar um pouco. Agora eu só vou passar por cima, tá bom? Então, meus amores, eu acabei jogando um granulado na lateral. Jogando literalmente, tá gente? Porque eu joguei mesmo. Porque como não está dessa forma, eu não tenho como eu fazer aquela técnica que eu faço. E com o descascador de cenoura, enfim, de legumes, o meu está até quebradinho. Eu fiz essa rasquinha de chocolate aqui por cima, tá vendo? Agora eu vou deixar na geladeira um pouquinho, mas não precisa. E vamos cortar. Eu só vou deixar para a geladeira um pouquinho, porque eu vou organizar aqui a bancada, separar as vasilhas, tá bom? Então, vamos lá. Então, meus amores, agora a gente vai cortar. E como eu já disse, minha mão, não é muito boa para isso, mas a gente não vai parar de vender bolo, porque não sabe cortar um bolo, né? Mira ali o meio, mira o meio de novo. Aí você vem só dividindo meio a meio, ó. Bom, o ideal é você ir limpando essa marcação para ficar uma fatia bonita. Paninho de prato ou... Eita, a fujona está ainda ali, peraí, gente. O pai foi cortar o cabelo, mais o Maurício, de canela andando. E aí ela estava saindo já com o quê, gente? Adivinha? Com a chave do carro. Pronto. Agora que eu marquei, eu vou só indo até embaixo. Fui até embaixo, puxo para trás. Limpo. Pano de prato limpo e úmido ou para a toalha. Corto. Vou até embaixo. Não, porque esse aqui é o certo não, tá, gente? Estou falando. Que talvez ajude vocês. Gente, todo o preparo do bolo eu utilizei luva. Nesse momento aqui eu não vou utilizar luva, por quê? Quando a gente tira a luva, a gente não consegue colocá-la de novo. Até porque não é legal, né? Tem que trocar. E eu não vou colocar outra luva só para isso, tá? Então eu vou cortando e armazenando aqui. Já coloca na vasilha na posição de uma boa foto para você deixar o seu cliente cheio de vontade de comer, tá bom? Agora não tem segredo mais não. Só vou fazer isso e já volto. Então, meus amores, esse aqui é o resultado das nossas fatias, tá bom? Agora chegou a hora da gente degustar essa maravilha, tá? Bom, a gente vai tentar uma coisa que a gente sabe que é gostosa, sacanagem, né? Então, meus amores, eu não tive como continuar gravando e degustando, porque quando o Marcos Maurizio que era chocolate, ele entrou e eu furia e não deu. Enfim, galera. Mas, deixo aqui a foto do nosso próximo vídeo, da nossa próxima fatia, que será o meu e o Julieta. Bom, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se gostar, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.